As exigências dentro da universidade e nos cursinhos pré-vestibulares são desafios enfrentados pelos acadêmicos, pois a pressão socioeconômica e dificuldades na adaptação ao ritmo de estudo acompanham grande parte dos estudantes e muitas vezes comprometem a saúde mental destes. Assim, o projeto HOPE, do time Anactus Unifal, visa desenvolver uma plataforma online com o valor cobrado por assinatura com o objetivo de facilitar o ensino dos estudantes por meio da troca de materiais e conteúdos, oferecendo aulas de inglês e espanhol, dicas de redação, além de oficinas de origami, música, fitoterapia, massagem, aromaterapia, lettering, desenho e pintura, meditação e yoga, escrita terapêutica que tenham enfoque na promoção do bem-estar. As oficinas serão oferecidas pelos próprios estudantes da universidade, visando torná-los mais empreendedores como alternativa de aumentar a renda dos mesmos e proporcionar experiência para o mercado de trabalho.